É o MC Coala, tipo lança, tá lançando Faz o passinho do Romano rachando Faz o passinho do Romano rachando Faz o passinho do Romano rachando E na sequência logo vem travando A novinha me pediu, por isso que eu tô chamando Vem porricando, vem porricando Faz o passinho do Romano rachando Faz o passinho do Romano rachando Vem porricando, vem porricando Faz o passinho do Romano rachando E na sequência logo vem travando É que eu já tô muito coisa e já tomei uma balinha É o MC Coala, tipo um lança tá lançando Faz o passinho do Romano rachando 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 E na sequência logo vem travando A novinha me pediu por isso que eu tô chamando Vem pro recanto, vem pro recanto Faz o passinho do Romano rachando Faz o passinho do Romano rachando Vem pro recanto, vem pro recanto, vem pro recanto Faz o passinho do Romano rachando Faz o passinho do Romano rachando E na sequência logo vem travando É que eu já tô muito coisa e já tomei uma balinha